Música Tá vendo? Ela pegou o ratinho da boca Música Ela pegou o ratinho da boca Coitado do rato O dente dela é afiado Mãe Olha a marca do dente dela Coitado Dá vontade de salvar o ratinho Ele tá se mexendo Tá tentando salvar a vida dele Cair com ele Depois que salvar a vida Né? Tchau 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 Vamos lá. Dá pra ver a marca do dente dela nele. Ela tá escondida. A menina pode ficar com o rato pra você comer, hein? Bateu o rato, tá aí? Ela matou? Não. Tá vindo. Olha o rato tá fugindo. Forra de rato, que você se salva. Vai morrer de infarto. Corre, 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 corre! 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 Olha a situação do rato. Coitado. O ratinho. Ai, coitado do ratinho. Vai ficar lá com o rato. O ratinho tá ali, ela voltou lá pra ver. O ratinho tá ali, ela voltou lá pra ver. Nossa, ela tá brincando. Ih, ela tá deixando ele cansado. Coitado. Foge! Ele sempre foge de cabeça pra baixo. Isso, finge de morto. Que aí ela desiste. Tá vontade de pegar o rato e levantar ele. Só pelo fora. Ele é o do rato cinza. Até ela matar o rato vai demorar. Você quer ver ela matando o ratinho, coitado? É. Não. Tá desesperado, querendo fugir. Ele às vezes finge de morto. Olha o tamanho do bichinho, ó. Dá, filhada, filhada, filhada. Já se enciva doi a perna. Ô, gata. Foge, gata. Tá desesperado. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.